SESCO NET rapaziada, melhor site de abertura de caixa, aprimoramento, tem tudo lá véi Se você for depositar, usa o cupom do Saulo, o cupom 1REI, que você ganha 40% de bônus Depositando 200 dólares, você ganha 280, 80 de bônus E ainda participa de um sorteio mensal aí do Saulão de 14 facas Tiger Truth no valor de 37 mil reais, fechou? Ah, não Agora a gente vai em busca da Tiger Truth pra vocês, velho Mano, hoje eu vou meter o louco nessa Butterfly pra já tentar meter o louco 1, 2, 3 3 no abalo, 300 sol Vapo Puta que pariu! Respeita! Respeita! Respeita o rei, porra! Respeita o rei do Profit, caralho! 300 que eu depositei, né? 400 eu já tô feliz de sair daqui Só paga se quiser, porra! Caralho! No último subiro! Depositei 300 usando o cupom 1REI Virou 420, mas o que eu depositei foi 300 E esses 300 viraram uma Survival Page No último suspiro, velho Ó! Float 0.01 Pattern 681 Mano, com 100 dólares que restou, a gente deu a win e ganhou uma faca 90% feita Guys, agora é a hora da maluquice Bora lá, guys! 420 dólares, a gente vai vir num aprimoramento E a gente vai tentar levar o quê? Uma Tiger Tooth, velho Pra eu colocar no sorteio pra vocês SM9 Tiger Tooth Interessantíssima no caso Vamos uma vez com 13 Nossa! Tem Deus! Para Ah, agora não vai ter que meter o louco 24 Foi! 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 Parou! Sazadeu! Deixa eu ver o provébile fair disso Olha, agora os 13% teria pago Ah, safe, 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 safe Tiger Tooth não tem erro, tá ligado? Sempre é muito linda Tiger Tooth não tem pattern diferenciado Não tem nada do tipo Ela sempre é perfeita Essa daqui iria vir com uma coisa diferente Load 0.008 Que é magnífico, magnífico 0.008 Se você quiser participar desse sorteio CSGO.net Cupom 1REI Bora! Eu já vim aqui, vai ser essa? Então? Teste o azar? É, ontem a gente foi 3 azar, né? 3 azar e na quarta O chapuletou e veio a boa Quanto é o azar hoje, Teg? O azar é 3 vezes E o Sterinho sabe muito Caralho, 1% Beleza Ai! Nossa! 1% Isso é pra atrapalhar o azar, mano Segura, segura Ai, Kalim Para! Porra, caralho Engana muito Nossa, essa daí é a brava Caralho Foi top, mano Olha quanto que ele vai chapuletar, Sterinho É em dólares isso, viu? Caralho, existe um mundo que eu sei com a mão abanando sal Porra, esse que é o negócio Mas você tá querendo uma faca muitíssimo da top Posso clicar ou é o Sterinho? Calma aí 3 segundos Coloca o Bilal Vai 1, 2, 3 Ai! Calma, eu gastei o azar Ela vai voltar e vai diminuir Diminui, diminui, diminui Ganhei, ganhei, ganhei Ganhei, ganhei Ganhei, ganhei Ganhei, ganhei Ganhei, caralho Porra Porra Passa bobo Aí, toma Cara Nossa, lindíssima Lindíssima Zero, zero, três Toma Isso aqui é top do top, não é? É top Isso é top do top, não é, galera? Caralho, agora o sapão tá trajadaço Porra Esqueça tudo Olha Puta que pariu Porra Mano E se Eu meter mais 300 doll E der um tiro Eu vou ser maluco Um tiro de 300 Um tiro de 420 doll Eu vou Você mesmo disse Amanhã Amanhã não, hoje Bora 420, ó Cupom 1, rei Vamos Pegamos, porra Aaaaaaah Vamos, caralho Aaaaaaah Aaaaaaah Vamos, porra Esqueça tudo Cupom 1, rei No csgol.net 40% de bônus As pessoas que usam o cupom 1, rei Ainda participam desse sorteio Corteio de 14 facas Tiger Tooth No valor de 37 mil reais Ai, meu Deus Isso aqui é pra vender por dinheiro real, ó 10 mil reais 8 mil 8 mil Isso aqui é por dinheiro real, tá? Dinheiro real, na mão Pá Pagou, chega na conta Pá 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 Ela veio mais escura Quando a gente pega uma gama Doppler A gente quer que ela venha mais verde do que preto Ela veio mais preto do que verde Mas ela tá linda demais Vá no final da vida, louca, joga pistola Pá 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 Deixa os caras de vida, deixa os caras de vida